Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal mais uma vez no GTA San Andreas mitos e lendas E no vídeo de hoje nós vamos investigar aí um mito muito foda conhecido como demônios da caverna É... e esses demônios aí eles obviamente estão em uma caverna que fica em Fort Carson, tá? Pra quem não sabe essa cidadezinha aqui que tem perto da era 51 se chama Fort Carson E eu vou mostrar a localização exata da caverna aqui no mapa, tá? Bom, você tem que descer aqui, tá? Atrás dessa casa onde a gente pode comprar no GTA Offline Single player E aqui estará a caverna, ó Exatamente nesse local do mapa, embaixo aqui dos trilhos do trem Atrás dessa casa que a gente pode estar comprando Então vamos lá, vamos ver se a gente acha esses demônios por aí Na descrição diz demônios, então deve ser mais do que um Ali fora não tinha nenhum, vamos entrar Eu nunca vi eles, tá pessoal? Então eu não sei como é que eles são Vamos tomar um cuidado Ali tem uma estrelinha do... do jogo, ó Pra gente poder despistar a polícia E eita cara, tá lá na frente o bicho já E tem outro lá atrás, não acredito, velho Meu Deus do céu, olha só essas coisas, cara Nossa, tem um olho verde, umas bocas Na... sei lá, toda fodida ali Caralho, velho Vamos ver se a gente quer matar eles pelo menos, hein Que foda, vamos olhar um pouco melhor antes Tem três pernas, olha só Uma na cabeça, inclusive Parece uma perna, não sei se manter, mas parece ser outra perna O bicho todo mutado ali Geneticamente Vamos ver, ó Estamos tirando dano, vamos lá, casinha Vai de AK, de certeza vai de AK, não vai de M4, não Você tem que morrer hoje de AK, porque Geral tá morrendo de M4 O Nemesis morreu de M4 Depois o... o outro morreu a soco, o Jason Olha, o shot x2 é bom também, hein Olha só, tá tirando muita vida do bicho Vamos a casinha um pouco, vai Toma um pouco de AK, filha da putinha Eita, mas acho que a shot ganha melhor ainda, hein Vamos de shot, então Vamos pegar um pouco de distância agora O I tem que ficar recarregando assim, né Um pouco mais de distância Ah, tem que manjar das manhã, né Pra matar esses bichos da puta aqui Ó, um foi Falta só esse daqui agora Parece ser mais forte que o outro, hein Vamos ficar um pouco mais perto daquele corpo, porque eu não quero que ele suma Suma, na verdade, né Quero dar uma investigada nele depois Pena que começou essa neblina agora Essa tempestade de areia Parece que o jacarim não toma tanto dano Acho que os tiros não pegam muito bem Vamos lá Vai, 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 monstrinho Vai, monstrinho Morre, seu desgraçado Caralho Aê, pessoal Matamos os dois, filha das puta Bom, o último que eu matei bugou pra baixo da terra O que era pra gente ver melhor é que Esse daqui que ficou pra cima Mas pena que começou mesmo essa névoa aí Vai foder um pouco o nosso campo de visão Mas olha só Realmente tem três patas, parece Três pernas, né Muito foda mesmo esse mito aí Dos monstros da caverna Ó, esse daqui ficou com a cara bugada Só a cara aparecendo aqui, ó Essa boca Uma forma de círculo cheia de dente na boca Bom, pessoal Acho que é isso daí, então Espero que vocês estejam gostando aí Desta série GTA San Andreas As mitos e lendas Ela realmente é muito interessante, né Esse mod aqui Que os caras fizeram Ele é bem completinho E Não se esqueçam então De avaliarem o vídeo Deixando o like de vocês E adicionando o vídeo também Aos favoritos Que me ajuda demais Se não tem noção na divulgação, tá Ajuda muito mesmo E Se caso vocês Ainda não forem inscritos no canal E tiverem chegado Por meio deste vídeo Pela fanpage Humor GTA Ou por qualquer outra fanpage Pareceira Não se esqueçam de voltar lá na fanpage E curtir aquele post, tá Do vídeo E compartilhar também Que é bastante importante Ajuda ainda mais a divulgação Beleza? Então é isso daí Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui!